Olá, boa noite. Mudanças no ensino médio repercutem no Estado. Estudantes impedem votação de novas regras para cotas na URGS. Na série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, conheça as propostas de Sebastião Melo. Consulta pública vai definir rotulagem de produtos com lactose. E a banda marcial de Carazinho, que há mais de 30 anos ajuda na formação de jovens. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A reforma no ensino médio anunciada pelo governo federal vai tentar resolver o principal problema da educação brasileira. Só que as alterações propostas estão causando polêmica em todo o país. Aqui no Estado, a Secretaria da Educação vê aspectos positivos nas mudanças, mas profissionais da área criticam a falta de diálogo e a forma como o conteúdo foi divulgado. A confusão começou ainda ontem, quando o Ministério da Educação divulgou a medida provisória, que mais tarde o próprio MEC afirmou apresentar erros no texto. Hoje, a mesma norma, mas com trechos trocados, foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. Mesmo assim, os mais interessados continuam por fora. Mudanças? Não. Das mudanças promovidas pela MP, apenas português, matemática e inglês aparecem como obrigatórios. Mas hoje o MEC garantiu que as demais disciplinas ainda farão parte do currículo regular, pelo menos até a metade do ensino médio. A partir daí, é o próprio aluno que escolhe a ênfase que vai dar para os estudos. As áreas são as mesmas já utilizadas no Enem. São elas, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências sociais e humanas. No novo currículo, até 30 escolas por estado vão ter que ofertar também um ensino técnico profissionalizante como uma quinta opção. Mas para o vice-diretor da maior escola estadual do Rio Grande do Sul, faltou coerência na formatação da proposta. Muitas vezes o aluno entra no ensino médio com 14, 15 anos, estuda até 17, 18 no ensino médio e não tem, às vezes, maturidade para no início do ensino médio já ter definido em que ênfase ele vai querer seguir. Se ele vai querer uma ênfase em ciências humanas ou ciências da natureza ou se prefere um curso técnico. Hoje, uma reunião na Secretaria de Educação do Estado, entre diretores da pasta, discutiu como será a implementação do novo modelo, o que deve acontecer gradativamente. Para a Secretaria de Junta, a medida vem para solucionar um dos principais problemas do ensino médio brasileiro, a grande evasão escolar do primeiro ano. Este novo ensino médio, ele vem para tentar também corrigir, porque isso é um desvio, né? Para que serve uma escola? É para o aluno conseguir fazer a trajetória dele dentro dessa escola. Se o aluno está abandonando, é por algum motivo. Ou por a escola não é interessante, ou porque realmente ele acha que ele vai ter que buscar outras alternativas. A previsão é de que as modificações cheguem às salas de aula somente em 2018. Mesmo assim, sindicatos como Cepers defendem que o modelo seja rediscutido com a presença da sociedade e de especialistas do setor. O ser humano, ele não é só matemática e português, linguagem e matemática. Ele tem uma história, uma geografia, um espaço onde ele vive. Então é fundamental que ele possa ter acesso a todos esses conhecimentos científicos para que ele tenha uma fundamentação para se conhecer como ser humano, conhecer a sociedade e poder intervir nessa sociedade e escolher melhor o caminho que ele pretende na sua vida profissional. A medida provisória deve ser votada em 120 dias e pode ser modificada por deputados e senadores. E uma ocupação promovida por estudantes na reitoria da URGS impediu a votação das novas regras para cotistas na instituição. Os universitários estão no local desde ontem. Eles protestam contra as mudanças. O tema é polêmico. Representantes da universidade e dos alunos não conseguem chegar a um consenso sobre a política de cotas. A reunião do Conselho Universitário, a mais alta instância de decisão da URGS, estava marcada para as 8h30 da manhã. O grupo votaria o parecer que altera as regras para o acesso de cotistas às vagas da universidade. Mas a reunião acabou não acontecendo. Estudantes contrários às mudanças ocuparam a reitoria, o que impediu a entrada dos conselheiros e também dos funcionários ao prédio. Atualmente, metade das vagas da URGS são de acesso universal. A outra metade é reservada para os cotistas, divididos em quatro grupos, o que dá 12,5% das vagas para cada grupo. Somando o acesso universal e as vagas compensatórias, o candidato cotista tem, em tese, acesso a 62,5% das vagas. Pela alteração que está sendo proposta, o candidato precisa definir antes do vestibular se vai disputar a vaga pelo acesso universal ou pelas cotas. Dessa forma, o candidato cotista, por exemplo, deve decidir se vai disputar 50% das vagas no acesso universal ou 12,5% no acesso pelas cotas. A gente entende que se cria, para além da redução da reserva de vagas, que as cotas são uma reparação histórica para o povo negro, para o povo pobre, se cria uma cota para os estudantes de escola particular. Cada vez mais, se cria a possibilidade de estudantes de escolas públicas de periferia entrarem na universidade. O movimento dos estudantes pede a retirada do parecer da pauta do Conselho Universitário. Eles também querem participar da elaboração de uma nova proposta. Durante duas horas, representantes da universidade e dos estudantes se reuniram a portas fechadas. Não houve consenso. A assessoria da universidade informou que as negociações só serão retomadas com a desocupação da reitoria. Apresentado o primeiro caminhão da Foton no estado, o veículo saiu da linha de produção temporária da montadora chinesa instalada em Caxias do Sul, numa unidade da Agrale. É um modelo leve, com capacidade para até 10 toneladas de carga. A produção em série começa no mês que vem. Até o fim do ano, as unidades devem ser comercializadas em todo o país. Sou Daniel Guerra, candidato a prefeito de Caxias do Sul, pela coligação Caxias Força e Coragem, os partidos PRB, PR, PEM e também a maior de todas as coligações com a grande e maior parte da população de Caxias do Sul e que nós temos como prioridade para este projeto de cidade quatro áreas essenciais. A saúde, a segurança, a educação e o emprego. E acima de tudo, tratar o público com a responsabilidade que se precisa, principalmente em tempos difíceis como hoje. Caxias do Sul, uma grande cidade, uma linda cidade, mas que tem muitos desafios. E desafios que nós estamos preparados, preparados para gerir, para administrar e para fazer a população sentir de fato que passará a ter um prefeito comprometido com a cidade e com o seu povo. Boa noite, o segundo edição da sequência série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Eles têm três minutos para apresentar suas ideias aos eleitores da capital. Hoje recebemos o candidato Sebastião Mello, da coligação Abraçando Porto Alegre. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença aqui no segundo edição. Bom, candidato, quais as suas principais propostas para administrar Porto Alegre? O senhor tem três minutos. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade da TVE de dialogar com a população. Bom, eu sou candidato das mudanças e da continuidade, porque sou vice-prefeito da cidade. A minha experiência nesses três anos e meio, quase quatro anos, Vitor, me coloca assim muita clareza que é preciso melhorar os serviços da cidade. Não basta ter um posto de saúde, ele tem que funcionar bem, o tapa-buraco tem que funcionar bem, a poda da grama, seja ela na rua, seja ela na praça, seja ela no parque. Então, eu serei o incansável prefeito da melhoria dos serviços. E a melhoria dos serviços, ela pode acontecer de duas formas, com o uso da tecnologia, porque o dinheiro é curto, e a governança que é a parceria com a sociedade. Eu vou estimular a adoção de canteiros, a adoção de praça, a adoção de orla, ou seja, que a população nos ajude a cuidar da cidade. Agora, eu quero também retomar o planejamento urbano da cidade. Nós temos um crescimento desordenado grande em Porto Alegre. São hoje 400 mil pessoas que moram em áreas regulares. E a cidade precisa enxergar para os próximos 20, 30 anos o que vai acontecer com ela, especialmente na área do empreendedorismo. Então, o planejamento te conduz que cidade você quer. Então, o quarto distrito, por exemplo, que é uma área que foi o Porto Seco, que foi uma área industrial, ela está pronta para ser um espaço de inovação tecnológica. Então, temos conversado hoje com a PUC, com a Universidade Federal, com a Unicinos, e com os empresários e talentos. E nós vamos fazer uma mudança profunda no plano de diretora daquela região para atrair investimentos, potencializar aquilo que já tem da questão local, da economia criativa, mas transformar aquela área em uma inovação tecnológica muito importante para o futuro da cidade. Então, o empreendedorismo é outra agenda. A questão da segurança aqui também é com o prefeito. Não dá para dizer que a segurança é só com o prefeito. Isso não está correto. Mais escolas para crianças, mais iluminação, mais espaços públicos, oportunidades, mais guarda municipal no limite do orçamento. E a tecnologia tem que entrosar cada vez mais. Governo do Estado, governo federal. Então, nós temos hoje 1.200 câmeras no nosso centro integrado de comando, que muitas delas estão espelhadas com obrigadas, outras não. Então, o avanço da integração tecnológica também é muito importante e a criação de um fundo municipal de segurança pública que vai dar conta de melhorar a guarda e buscar um convênio com a brigada. Então, governar é transformar a expectativa em realidades. Eu me preparei para ser prefeito. Fui vereador, sou vice-prefeito e sei onde aperto o sapato. E sei da dificuldade. Mas o orçamento humano deve ser usado, que é aquele que depende da cabeça do gestor. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Sei que o nosso tempo está terminando. E convidar as pessoas para nos acompanhar nas nossas redes, na televisão e no rádio para tomarem a melhor decisão. Candidato, muito obrigado pela presença aqui na segunda edição. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. O Rio Grande do Sul permanece como o maior produtor nacional de arroz. Conforme levantamento agrícola municipal divulgado pelo IBGE, o Estado responde por 70% do grão colhido no país, com 8.680.000 toneladas. Uruguaiana, Itaqui e Santa Vitória do Palmar são os três maiores produtores nacionais. Dos 20 municípios que mais produzem o cereal no Brasil, apenas dois não são gaúchos. Fim de semana de temperaturas amenas na região metropolitana. Em Porto Alegre, o sábado fica parcialmente nublado, mas o céu abre no domingo. Máxima de 19 graus. Em Novo Hamburgo, a nebulosidade também deve ser maior no sábado. O dia começa com frio de 6 graus. Já no litoral norte, tem chance de chuva passageira amanhã. Mas no domingo, o tempo firma. Mínima de 10 e máxima de 19 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, conheça a banda marcial que há mais de 30 anos ajuda na formação de jovens em Carazinho. E depois do intervalo, cultulagem de produtos com lactose deve ser definida após audiência pública. Nós já voltamos. O norte do estado vai ter temperaturas bastante baixas neste final de semana. Na serra, tempo firme com amanhecer gelado. Em Caxias do Sul, a mínima pode chegar a 3 graus. O frio deve ser menos intenso em Passo Fundo, onde o sol predomina e a máxima alcança os 19 graus. No noroeste, o sol aparece entre poucas nuvens, tanto no sábado quanto no domingo. Os termômetros marcam entre 5 e 19 graus em Ijuí. Um terço dos aposentados acima dos 60 anos continua trabalhando. É o que revela uma pesquisa do SPC Brasil realizada em todas as capitais do país. A maior parte desses aposentados ainda na ativa são trabalhadores autônomos. Em segundo lugar, aparecem os informais. César já recebe aposentadoria. No entanto, nunca parou de trabalhar. Hoje, atua na área de vendas. Mesmo assim, veio ao Cine, em Porto Alegre, em busca de outra oportunidade. O PT no Cine tem mais renda, tem mais de uma renda, para complementar, ajudar na família. Minhas filhas hoje não trabalham, um com 30, estão procurando emprego. Ele faz parte da parcela de aposentados que ainda exerce alguma atividade profissional. Segundo a pesquisa do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, quase metade dessas pessoas trabalha devido à necessidade de complementar a renda. 23% para manter a mente ocupada e 18% para se sentirem mais produtivos. É muito difícil uma pessoa com anseio de consumo, com anseio de vida, se contentar com o valor da aposentadoria. Então, elas continuam mais tempo. Não vou dizer que é no mercado de trabalho, mas no mercado que gera algum tipo de remuneração. No Rio Grande do Sul, cerca de 36 mil pessoas com mais de 65 anos trabalham com carteira assinada, o que corresponde a 1,2% dos gaúchos inseridos no mercado. Mas grande parte dos idosos em atividade são autônomos ou atuam na informalidade. O mercado de trabalho, no momento em que tu começa a adquirir uma certa idade, e o aposentado se aposentando e se desligando de uma empresa, ele não retorna ao trabalho legal, carteira assinada, porque já é descartado por ser idoso. Muitas vezes, no auge de sua experiência, acaba não tendo. Então, se obriga a fazer um trabalho voluntário, a vender lanche, a fazer trabalho informal braçal. De acordo com a Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, no Estado, são 2,4 milhões inativos, dos quais dois terços recebe o equivalente a um salário mínimo. Amanhã é o dia D de multivacinação. A campanha nacional, que vai até o dia 30 de setembro, tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinas e, assim, reduzir a incidência de doenças imunopreveníveis. No Rio Grande do Sul, mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes, de 0 a 5 anos incompletos e de 9 a 14 anos, poderão colocar as vacinas em dia. Os pais devem levar a carteirinha de vacinação e o cartão SUS. Quem sofre com alguma restrição alimentar sabe o quanto é difícil saber o que pode ser consumido. Quem tem intolerância à lactose, por exemplo, tem que evitar produtos à base de leite. Só que nem sempre essa informação está clara nas embalagens. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer mudar os rótulos. E o consumidor pode ajudar com sugestões, participando de uma consulta pública na internet. Foram 80 anos até a dona Ieda, que tem 85, confirmar o diagnóstico de intolerância à lactose. Por isso, para evitar sintomas desagradáveis, como cólica, vômitos e o aumento da frequência ao banheiro, ela só consome alimentos sem o chamado açúcar do leite. Alguns supermercados já têm prateleiras cheias de produtos sem lactose, normalmente custando bem mais caro. Mas a dona Ieda sabe que não é sempre assim. Você entra ali, você encontra os produtos sem lactose, não tem o que confundir. Agora passa para o outro lado, aí não tem nada que não tenha lactose. Então a pessoa tem que se informar e procurar. Mas na imensidão de alimentos à venda em um supermercado, nem todos são tão claros quanto a presença de alguns ingredientes. Por isso, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está com uma consulta pública aberta. A Anvisa quer ouvir a população sobre como devem ser as embalagens dos alimentos, principalmente quanto à presença de lactose. A Anvisa quer criar um padrão para diferenciar os produtos que são isentos dos que têm baixa lactose e para deixar claro quais são os alimentos que têm a lactose na composição. Essa nutricionista afirma que os derivados do leite, como requeijão, queijos e manteigas, são facilmente identificados por quem tem intolerância. O problema são os outros produtos, que têm o nutriente escondido na composição. Biscoitos, cereais, preparados para bolos, industrializados. Aqueles que nas letrinhas pequenas dos ingredientes, muitas vezes nós não sabemos identificar. Então aí entra o problema de ter que fazer a leitura do rótulo. E aí tem o nome, às vezes pode ser soro do leite, às vezes pode ser realmente leite em pós, às vezes pode ser concentrado de leite. Enfim, preparados que devemos olhar com lupa antes de consumir esses alimentos. Os consumidores aprovam a mudança e querem que os rótulos sejam mais claros. A dificuldade é essa, ó. O fundo verde escuro com o branco realmente não tem a menor condição de tu ler, ó. Bastante dificuldade o tamanho das letras ali aqui, ó. Eu já estou de óculos, já botei o braço mais longe e mesmo assim, né, a dificuldade da leitura, né. A consulta pública vai ser feita no endereço www.anvisa.gov.br. O jornalista e escritor Luiz Gil, produtor da rádio FM Cultura, emissora da Fundação Piratini, é um dos indicados a patrono da Feira do Livro de Porto Alegre 2016. Autor consagrado em todo o país no gênero infanto-juvenil, ele já recebeu o prêmio a sorianos por seu livro de contos, Tocata e Fuga. Gil também tem obras reconhecidas pela Associação Gaúcha dos Escritores, pela Biblioteca Nacional e pela Fundação Nacional do Livro. Os outros patronáveis deste ano são os escritores André Neves, Caio Ritter, Cíntia Moscovici e Cláudia Tages. No sul gaúcho, o tempo segue firme neste fim de semana. Na campanha, o sábado começa gelado, com mínimas na casa dos 4 graus. À tarde, a temperatura fica mais agradável. Em Pelotas, o sol aparece entre nuvens e os termômetros não passam dos 16. Faz frio também no litoral sul, mas o sol predomina. Mínima de 6 e máxima de 15 graus em Rio Grande. E depois do intervalo, conheça a Banda Marcial, que há mais de 30 anos ajuda na formação de jovens em Carazinho. A gente mostra daqui a pouco. O centro do estado vai ter um fim de semana de sol e temperaturas amenas. Em Santa Cruz do Sul, a máxima não passa dos 18 graus. Em Santa Maria, tempo firme e poucas nuvens. Os termômetros marcam 19 graus na tarde de sábado. Em Cachoeira do Sul, tempo parcialmente nublado amanhã e céu limpo no domingo. As mínimas ficam em torno dos 6 graus ao amanhecer. Blitz para marcar a Semana Nacional do Trânsito. Nesta sexta-feira, alunos do Instituto de Educação São Francisco abordaram motoristas na Sinaleira da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, no bairro Rubemberta, em Porto Alegre. O objetivo da campanha era alertar sobre o perigo de dirigir em alta velocidade ou embriagado. Os estudantes distribuíram panfletos e fizeram cartazes para incentivar atitudes que deixam o trânsito mais seguro. Eu sou Luciana Genro, candidata da coligação é a vez da mudança. Meu vice é o deputado estadual Pedro Ruas. Nós estamos nos apresentando para mudar Porto Alegre. Nós queremos dar efetividade para os serviços públicos que estão deteriorados. Nós queremos cuidar da cidade. Queremos uma saúde mais eficaz para a população. Médicos nos postos, um bom atendimento, uma educação de qualidade com escolas infantis para as nossas crianças, para que as mães possam trabalhar. Nós queremos que Porto Alegre tenha uma política municipal de segurança pública. A cidade está com medo. O governo do estado desmonta a segurança pública e a prefeitura está paralisada. Nós temos propostas muito concretas para melhorar a segurança em Porto Alegre. E queremos também acabar com o loteamento partidário, acabar com o excessivo número de CCs, essa feudalização da prefeitura, onde cada partido cuida do seu interesse e não cuida do povo. Conheça as nossas propostas no nosso site, no cenageiro.com.br. O fim de semana vai ser de tempo firme na região oeste, mas as temperaturas despencam. Em Uruguaiana, pode fazer 6 graus na manhã de sábado. Mesma condição em São Borja, onde as máximas atingem uns 22 graus. Dia de sol entre poucas nuvens também em Alegrete. Os termômetros variam entre 5 e 21 graus. Em Carazinho, no noroeste gaúcho, há mais de 30 anos, a banda marcial Astério Canuto de Souza estimula a disciplina ao mesmo tempo em que transforma a vida de estudantes da rede municipal de ensino. É o que mostra a reportagem da UPF TV, nossa parceira na região de Passo Fundo. São 45 alunos, do quarto ao nono ano, de cinco escolas municipais da cidade. Os ensaios acontecem uma vez por semana, no turno inverso da escola. Ela existe desde 1984, mas com o passar do tempo, ela sofreu várias alterações, ela foi melhorada em todos os sentidos, porém, nesses últimos anos, nós priorizamos que a banda seja exclusivamente das nossas crianças, dos nossos alunos matriculados na rede. É um trabalho que está sempre girando, as crianças ficam quando completam a idade, elas acabam saindo no final do ano, então o ano, o próximo ano, troca. E o grande desafio é ensiná-los do zero sempre, todos os anos. Jonathan já fez parte da banda como aluno. Encantado pela música, hoje, ele compartilha com os novos integrantes sua paixão sobre a composição da melodia perfeita. Aqui eu aprendi a ter disciplina, aprendi a ser um músico e eu estou passando para eles o que eu sei, o que eu aprendi aqui. Então, eu ensinando eles, eu aprendo mais ainda. A música, ela tem por si só o poder de tirar um ser humano do caminho totalmente errado porque ela trabalha com concentração, trabalha com... Então, não tem sido diferente com eles. Eu gosto e eu aprendo também bastante e é muito beneficiadora para mim. E nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá. Tchau. 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 Tchau.